O meu ranchinho Dali foi embora, acabou o que eu amei Foi por isso que eu deixei Meu ranchinho abandonado Os passarinhos que cantavam com alegria Já não existe hoje em dia Só me resta uma saudade Saudade e triste daquela mulher que outrora Me deixou e foi-se embora Na mais cruel falsidade Hoje só resta por lembrança do passado Meu ranchinho abandonado Que dá pena até de ver Ranchinho triste onde eu era amor azul A lembrança desse amor Não vai desaparecer Se alguém passa perdinho naquela estrada Meu ranchinho abandonado Todo couberto de flor Até parece que aquela linda rosa Tão bonita e tão formosa É a lembrança que ficou